Olá, crianças, tudo bem? A nossa brincadeira de hoje é fazer um varal com bexigas. Você precisa de um espaço que a sua mamãe possa colocar várias bexigas coloridas para trabalhar o equilíbrio, a coordenação motora e também as cores do seu bebê. O legal é que você coloque as suas bexigas na altura da sua criança para que ela use a criatividade e brinque da melhor forma, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da sugestão de brincadeira e que possam estar colocando em prática aí na sua casa. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma